O concurso público da Prefeitura de Pouso Alegre reuniu 23.187 inscrições. O prazo de cadastro foi encerrado e agora os inscritos devem intensificar os estudos para as provas que serão aplicadas no dia 14 de abril. Como falta menos de um mês para a aplicação, é muito importante uma preparação adequada por parte de todos os candidatos. A primeira coisa é organização. Um estudo já com edital aberto, o mínimo recomendável são de 3 horas a 3 horas e meia diárias. E é importante que ele faça aí uma divisão de estudos dentro desse tempo. Nós recomendamos que o candidato faça um planejamento de um ciclo de 7 dias, que ele vá distribuindo ali de acordo com as matérias que vão ser pedidas naquele edital dele. São vários os cargos, diferentes matérias, mas que ele coloque ali, por exemplo, no dia 1 ele estuda uma hora e meia de matemática, no segundo tempo ele vai estudar a língua portuguesa. É interessante que não se coloque matérias semelhantes, próximas, para evitar que se confunda. E que ele faça ali um ciclo de 7 dias, como assim? Ele vai ali do primeiro ao sexto dia estudando as disciplinas que vão ser pedidas a ele e que no sétimo dia, no dia 7, ele faça uma revisão. A videoaula é interessante, mas quando ele tem mais tempo, porque na videoaula é o professor que está colocando ali o ritmo. Claro, para a matéria que eu nunca vi, o videoaula é sempre interessante, porque o professor é mais didático, resolve exercícios. Mas se ele tiver acesso também ao PDF, ele pode impor o seu próprio ritmo ali. O concurso está ofertando 429 vagas para 62 carreiras, mas ainda há um adicional de 42 vagas reservadas para pessoas com deficiência. A banca responsável pela seleção é o Instituto Consulplan, que costuma ser bem crítico na cobrança da língua portuguesa. Por isso, o professor explica que a matéria deve ser a mais estudada. A dica que eu dou é para todos os cargos, independente do cargo pleiteado, um foco especial em língua portuguesa. A banca costuma realmente pegar um pouquinho mais, em qualquer cargo, tanto nível médio quanto nível superior, ela costuma pedir um pouquinho, exigir um pouquinho mais em língua portuguesa. Então, é realmente dedicar o estudo à língua portuguesa, mesmo porque nós temos cargos que vão ter uma prova dissertativa, buscar aí questões de concursos semelhantes, concursos anteriores, do mesmo cargo, mas sobretudo da mesma banca. Porque você está primeiro, o candidato primeiro, ele está tomando ali conhecimento de como a banca vai cobrá-lo e também de qual tipo de cobrança, qual é a incidência, quais são as bancas, elas trabalham muito com isso, com incidência. O que é isso, né? São temas que, dentro de todos os temas que constam ali, naquele edital, naquele conteúdo programático, são temas que costumam aparecer mais. A banca tem o perfil de ser mais objetiva, sem apresentar textos muito longos. Mas é preciso que os candidatos se atentem à leitura, pois há muitas pegadinhas nas avaliações da Consulplan. Comparado a uma banca, por exemplo, como a SESP e a SEBRASP, ela é tida como de média complexidade. Agora, um detalhe, ela sim, a Consulplan, ela tem pegadinhas. Então, exige ali do candidato uma atenção especial na leitura. Uma outra estratégia, que também o candidato tem que estar ciente, é o tempo de prova. Então, ele tem que saber que ele tem que fazer a prova e tem que preencher o gabarito, mas que isso não faça com que ele faça uma leitura rasa daquela questão e acabar respondendo uma questão até que seria fácil, mas por falta de atenção ou mesmo por mau gerenciamento do tempo. Então, o candidato que se dedicar a estudar por questões e fazer a revisão dele por meio de questões de outros concursos da mesma banca, ele vai ter um diferencial em relação aos demais candidatos e não vai cair nessas pegadinhas aí que a banca vai oferecer no dia da prova. O horário e o local de realização das provas, assim como as orientações específicas para os candidatos, serão disponibilizados a partir de 8 de abril no site da banca. Para o dia da aplicação, além dos documentos, é preciso ainda levar o cartão de confirmação da inscrição. Com a aproximação da data, muitos candidatos se apegam aos estudos excessivos e acabam esquecendo do descanso e da alimentação. Para o professor, é essencial o planejamento, mas, mais ainda, as pausas para descansar. É normal o candidato, nessa reta final, ficar nervoso e acabar imaginando que ele tem que ficar 6, 8 horas e não vai comer, não vai dormir, isso aí é um grande erro. Muito candidato bom aí, que vem numa preparação até boa, quando chega na reta final, pode eventualmente entrar numa... ficar nervoso, ficar ansioso, o que é normal, e não se alimentar direito, não comer. É essencial que o candidato faça durante os seus estudos ali, por isso que é importante realmente planejar. Vou estudar uma hora e 15, vou parar 10, 15 minutos, sobretudo quando vai iniciar ali uma matéria de exatas, o cérebro precisa dessa pausa, né? Chegou de serviço, já vai começar a estudar, precisa de uma pausa, precisa de hidratação, precisa de alimentação, porque senão a retenção vai ser pouca, tá? Então, tão importante quanto a atenção, a qualidade dos estudos, são as pausas, tá? É claro que o candidato, ele não pode, com o edital aberto, se dá o luxo de, eu vou estudar só dia de semana, e não vou estudar final de semana, agora não é a hora. Mas, que ele faça, assim, intervalos, espaço, tão importante quanto o estudo de qualidade, é um descanso, uma alimentação e uma hidratação, pra que chegue bem também no dia da prova, tá? E tenha condições de fazer a prova ali nas suas melhores condições. Mais. Vamos lá.